Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Semana da Radiologia da GE 2021. Meu nome é Hilton Muniz Leão Filho, eu sou médico radiologista, com ênfase em abdômen, e vou apresentar para vocês alguns casos aqui com a tecnologia deles de tomografia espectral e dupla energia, com GSI. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar falando aqui com vocês sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, eu devo lidar com esse tipo de tecnologia há mais ou menos uns, deve ter mais ou menos uns 10 anos, e acho que é muito interessante. Então eu tenho a oportunidade de estar aqui para vocês apresentando alguns casos de abdômen. A gente não vai entrar em casos oncológicos, porque já vai ter uma semana específica sobre esse tópico. Então a gente vai falar da tecnologia GSI no abdômen para outras entidades, outras etiologias. Aqui eu quero fazer uma parte também, agradecer muito a Caroline, Caroline de Paula, pelo convite em particular, que é uma pessoa que tem ajudado muito a gente a conhecer melhor essa tecnologia e a divulgar ela. Bem, então como é que a gente vai fazer aqui? Eu separei alguns casos com a tecnologia para vocês, e eu vou mostrar para vocês aqui os casos em particular, tá bom? Então, a gente vai começar, eu queria começar com uma tecnologia que eu particularmente gosto muito, que é a caracterização de cálculos. Então eu vou mostrar para vocês aqui como eu faria se eu estivesse olhando um caso pela primeira vez. Então você seleciona aqui a série. Isso é uma coisa bastante interessante da GE, eu vou até colocar aqui que eu acredito que ela vai ser uma empresa americana. A AW, que é a workstation dela, é de uma facilidade muito grande de manusear. Então, assim, em qualquer maneira que você entrou, você viu que eu não entrei em nenhum padrão específico aqui, não. Eu simplesmente apertei o reformate, as séries são apresentadas aí dessa forma, e você pode mexer em tudo. Então, por exemplo, uma vez que eu estou olhando essa série com contraste, agora eu quero avaliar esse cálculo aqui que eu observei. Alguém vai falar, pô, mas você está na série pós-contraste, como é que você vai ver o cálculo, né? Então isso aqui é extremamente simples. Você vem aqui, por exemplo, em qualquer uma dessas reformatações, coloca o GSI, e, por exemplo, você vai suprimir, por exemplo, o iodo. Uma vez suprimir no iodo, a gente já consegue ver que tem um cálculo, em particular ali, no terço médio do rim esquerdo. Então, assim, e aqui, obviamente, eu posso espessar isso aqui no MIP, para ver se tem outro cálculo. Então, tudo funciona normalmente como no workstation. Então, isso é uma coisa bem interessante da workstation da GE. Ela é simples de mexer. Um outro aspecto interessantíssimo aqui é caracterizar esse cálculo. O principal cálculo que a gente vai tentar caracterizar, principalmente nos cálices renais, é o cálculo de ácido úrico. Por que essa insistência? Por que caracterizar isso? Porque se esse cálculo for de ácido úrico, eu posso tratar ele dando bicarbonato por via oral. Então, eu acalinizo a urina e eu resolvo esse cálculo. Não precisa de colocar um cateta ali dentro, não precisa de duplo J, não precisa de litripsia, não precisa de nada. Só alcalinizar com ácido úrico. Então, para fazer isso, eu venho aqui, por exemplo, no GSI, eu tenho várias opções. Uma delas, por exemplo, eu quero, por exemplo, suprimir o cálcio e mostrar só o ácido úrico. Olha lá. Não foi nem um segundo, né? A gente já vê que o cálculo permaneceu branco, então você consegue caracterizar esse cálculo como o de ácido úrico. Obviamente, aqui, o que está entre parênteses é o que foi suprimido e o que está aqui fora do parênteses é o que está sendo mostrado. Então, eu quero fazer o contrário agora. Eu quero pegar o cálcio e suprimir o ácido úrico. E aí, vocês veem que o cálculo some. Aqui na janela dá para ver melhor. Então, você consegue caracterizar esse cálculo como o de ácido úrico. Uma outra coisa muito interessante dos equipamentos da GE, que eu acho que é um problema muito grave na duplenergia, é fazer com que o médico use ela. Apesar de ser muito simples isso aqui, você falar com o seu colega entre em uma workstation, clique em um botão, faça esse negócio, é complicado. Então, a própria pessoa que está lidando com o aparelho já pode mandar isso aqui automaticamente pelo Pax. E de uma maneira interessante, se você, por exemplo, suprimir o iodo aqui, no caso aqui, você vê o cálculo, normalmente, como a gente está falando, então, isso aqui já seria mandado automaticamente, isso caracteriza o cálculo. E se você, ao contrário, pegar o iodo e suprimir a água aqui, que poderia ser mandado também automaticamente, para ver o mapa de iodo, você suprime aquele cálculo. Esses cálculos que são suprimidos pela supressão da água são de ácido úrico. Ou seja, no protocolo padrão, eu quero a imagem do iodo e quero a imagem do pré-contraste automático, eu já consigo, numa série pós-contraste, identificar cálculos melhor e caracterizar esses cálculos como de ácido úrico. Ou seja, o cara vai ter isso no Pax, ele não precisa fazer nenhuma manipulação adicional na workstation. Então, é um jeito bem fácil que o próprio técnico ou biomédico pode mandar para a gente já pronto no Pax, para laudar, caracterizando o cálculo e identificando o cálculo. Bem, pessoal, isso é uma das possibilidades, o cálculo de ácido úrico. Eu queria agora progredir um pouquinho com outro problema muito comum que a gente encontra na prática clínica, que é esse aqui. Eu estou fazendo o exame num paciente de meia idade ou um paciente de 50 anos, por algum motivo, a gente não fez a fase pré-contraste. Uma dor abdominal inespecífica ou qualquer coisa do tipo. E aí a gente está olhando o caso do paciente e a gente se depara com isso. Vou aumentar aqui a imagem. A gente se depara com um nódulo que ele é espontaneamente denso. Desculpa, que ele é denso nessa fase nefrográfica. E aí a dúvida é, isso é um cisto ou isso é uma lesão sólida? Normalmente, eu falo, vamos sugerir um exame específico e tal. Parece simples sugerir um exame específico, mas o tempo que esse paciente vai ter que dispor para injetar de novo o contraste, para perder outro dia de trabalho, é algo muito complicado. E uma das coisas que mais tem me ajudado, além do cálculo, que eu acho muito interessante, é a caracterização dessas lesões indeterminadas na série pós-contraste direta. Então, de novo, aqui eu vou fazer para vocês, mas o próprio biomédico mandando isso para a gente nas sequências no Pax, ele já poderia fazer. Então, tem a imagem axial, eu venho no GSI, vou pegar a água aqui e suprimir o iodo, nesse caso aqui. Eu suprimi o iodo, aqui eu já vejo que a lesão já era a hiperdência, então eu tenho essa opção que estaria disponível. E, ao mesmo tempo, pessoal, aqui eu vou dar até um espessamento aqui no Everett para ficar mais fácil de ver. E, ao mesmo tempo, eu poderia pegar aqui e fazer o contrário, fazer o mapa de iodo. Eu pego a água, eu pego o iodo e suprimo a água. E aí eu vejo que a lesão não tem nenhum real. Então, é bem fácil caracterizar isso aqui. Obviamente, se alguém gostar ou quiser caracterizar, talvez, por exemplo, esse cisto aqui com a parede espessa, você pode deixar mais bonito a imagem para salvar e colocar um padrão colorido, por exemplo. Você vem aqui e coloca, talvez, esse padrão aqui, e você vai conseguir demarcar melhor essas áreas de contraste e consegue demarcar melhor que aquele cisto não tem real. Eu vou além. Eu vou além. Por exemplo, se eu quiser chegar aqui e mostrar isso aqui de maneira mais bonita para o colega, eu faço um mix do negócio e já mostro aqui que a lesão não tem real. Obviamente, isso aqui tudo é quantificado. Se eu colocar um ROE nessa lesão, eu consigo ver a quantidade de iodo que ele tem. Então, vamos voltar aqui, por exemplo, para o preto e branco. E você pode colocar um ROE aqui, por exemplo, nessa imagem. Eu tenho que reduzir. Eu coloco um ROE aqui e aqui nesse average ele dá o tanto de iodo que essa lesão tem. No caso, ela está até negativa. Mas se isso aqui for menor do que 10, geralmente me caracteriza a lesão como um cisto. Então, tudo isso é quantificado, tudo isso é objetivo. A gente pode ter tanto análise visual, que eu acho que é muito boa, quanto análise quantitativa também. Então, de novo, ainda no rim, mostrando caracterização de lesões que seriam indeterminadas numa fase apenas venosa do abdômen e a gente consegue caracterizar sem trazer de volta esse paciente. Falando em realce, pessoal, e falando em opacificação, eu queria trazer aqui talvez um caso mais dramático. Vamos pegar esse caso aqui desse paciente. Eu estou dando esses dois cliques, mas tudo isso é automatizado, tá, pessoal? Você pode automatizar a workstation para dar só um clique, tá bom? Então, nós temos aqui um paciente com uma distensão abdominal, distensão, desculpa, de alças intestinais, e a gente já começa a ver que existe talvez aqui algumas alças diferentes, algumas alças que têm um realce menor. Uma coisa interessante aqui, nesses casos, é que a gente pode fazer duas abordagens. A primeira abordagem, pessoal, seria aquela que eu já falei para vocês. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou usar o GSI e vou, no caso aqui, fazer, por exemplo, fazer um mapa de iodo. Então, eu pego o iodo e suprimo a água. No mapa de iodo, a gente consegue caracterizar, vou dar até um zoom aqui para vocês, a gente consegue caracterizar aqui que existe algumas áreas que têm realce, alças que têm realce, o realce das alças, e aqui não tem o realce, não identifica a parede, mostrando que essa alça ou está necrótica ou está sofrendo, já está em isquemia com isso. de novo, você pode fazer tudo aquilo que eu falei, você pode colocar aqui colorido, uma que eu gosto aqui é o rainbow, você pode pegar isso aqui, por exemplo, e colocar essa imagem aqui, você pode ajustar aqui 50%, o tanto que você quer de overlap, aumentar a espessura para ficar melhor um pouquinho no average, e aqui tem até mais um negócio, obviamente, você está discutindo o caso com algum cirurgião, você quer ser mostrado de uma maneira mais dinâmica, você vem aqui, ou mesmo dando uma aula, você vem aqui e coloca, no caso, swipe, e você pode mostrar aqui a diferença entre um aspecto e outro. Bem, isso é uma oportunidade que a gente tem de ver o segmento isquemiado. Uma outra é que você pode melhorar o seu contraste entre realce ou iodo ou não, que no caso a gente usa as múltiplas energias. Então, por exemplo, se eu venho aqui no GSI e coloco, no caso, monochromatic, eu vou andar nas múltiplas energias que a gente tem no aparelho, ele vai calcular as múltiplas energias. Então, se eu venho aqui e está no 65, geralmente o KV de 70, 70 e poucos, é a imagem que a gente está acostumado de 120 KV. Se eu reduzir isso aqui, eu vou começando a aumentar tal contraste que eu tenho entre o realce e as alças. Aí, eu consigo ver que existe realmente uma nítida diferença entre aquele segmento e os outros que estão realçando. E, nesse caso aqui, nesse paciente, por exemplo, no caso, eu poderia caracterizar melhor, caso ele tivesse, né, lesões nos segmentos vasculares, porque aqui eu tenho maior contraste entre uma área de trombose ou não, o exame fica até mais arterial e, obviamente, eu aumento a minha sensibilidade, isso já tem alguns artigos mostrando isso, para lesões hipervasculares no abdômen, seja no fígado, no pâncreas, etc. Então, duas maneiras de avaliar lesões isquímicas na cavidade abdominal. A primeira, suprimindo, fazendo um mapa de iodo, suprimindo a água, com mapas coloridos, etc. E a segunda, trabalhando com a monoenergia, a imagem espectral, variando as energias, tá? Então, vamos passar para outro caso aqui agora. Uma vez que eu estou falando de contraste, eu acho que vale a pena a gente, talvez, mostrar uma anjo aqui, né? Então, eu vou pegar aqui uma anjo e eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante aqui que a gente consegue fazer que eu deveria ter mostrado já e não fiz. Observem aqui que tem aqui Saved States, eu vou clicar duas vezes nesse Saved States. Então, eu cliquei no Saved States e ele já me trouxe o momento que eu queria salvar para mostrar para o pessoal. Então, está tudo aqui salvo. Eu tenho um GSI com mapa de pré-contraste, eu tenho o GSI com mapa de iodo, eu tenho o monoenergético e eu tenho aqui, eu acho que o normal. Então, eu consigo fazer isso. Então, isso é muito interessante para caso você veja um caso interessante, queira chamar os colegas para avaliar aquele caso de novo e queira salvar aquela apresentação de uma maneira mais rápida, que você não tenha que clicar em muitos botões ao mesmo tempo. E o que esse caso traz interessante? Esse caso aqui não é talvez o melhor caso que eu possa mostrar para vocês, mas ele mostra como essa tecnologia melhora a nossa avaliação. Então, aqui a gente tem uma endoprótese com uma nítida endolique, né? Uma endolique aqui, talvez complexo. Ui, talvez sai, perdão, eu tenho medo do tipo 1, talvez. E a gente pode, nessa imagem, para aquelas pessoas que têm talvez uma menor experiência, primeiro, caracterizar que isso aqui é contraste mesmo como fazer o pré-contraste virtual e você ver que aquilo realça ou fazer no mapa de iodo e vendo que aqui é iodo mesmo, aquilo é iodo mesmo, aquilo é contraste. De novo, para quem gosta, para quem quiser apresentar, para quem quer fazer uma aula, você pode colocar isso aqui num mapa colorido, que é bem interessante. Eu gosto desses mapas coloridos por vezes para montar uma aula, etc. E, além disso, é claro, você pode mudar a energia. Então, aqui eu estou numa energia de 77, eu posso ir reduzindo a energia. Opa, peraí. E, quando eu reduzo a energia, eu tenho, talvez, uma fase que fica mais arterializada e você consegue caracterizar que é também mais fácil como opacificação, como endolique. Tá, pessoal? isso aqui, tudo muito fácil de ser feito, muito rápido, obviamente, aqui de novo. Se eu quiser colocar no coronal, eu coloco no coronal. Se eu quiser fazer um 3D, eu faço um 3D. Então, tudo isso pode ser feito de maneira bem simples mesmo nessa workstation. Falando especificamente desse saved state, por exemplo, eu posso falar, nossa, eu quero salvar um state diferente. Eu quero colocar todo mundo em coronal, eu quero dar uma espessada, já está todo mundo no 2.5, mas eu quero aqui, por exemplo, nesse mapa de contraste, colocar um colorido e eu quero colocar esse colorido em cima desse daqui. Espera aí. Em cima desse daqui, talvez, né? Esse aqui a gente pode manter o que estava antes, talvez. E esse daqui, você pode vir aqui e colocar no blend mode, no swipe e deixar talvez só isso aqui, mostrando. Eu fiz isso, eu até dou um zoom aqui para mostrar melhor o aspecto, eu só venho aqui no saved state, escolho um nome, coloco o nome, coloco o save e ele vai aparecer lá na lista de trabalho, ocupando uma imagem apenas e só salvando todas essas, como se fosse uma macro, salvando todos esses movimentos que eu fiz. Então, bem interessante, isso aqui serve, eu acho fantástico, se você quiser salvar uma coisa para mostrar depois ou salvar para pegar o caso ou etc. Então, é bem interessante, dá para ser feito bem rapidamente. E de novo, pessoal, se o biomédico fizer as anjos e já mandar para o PAX o pré-contraste virtual e a imagem do iodo, você não precisa de nenhuma manipulação de workstation, você não precisa clicar em nenhum botão, é só escolher a imagem que você vai ver. muitas das vezes tem colegas que alguns protocolos da GE, vamos supor, avaliação oncológica, principalmente, ou mesmo pesquisa de sangramento, o pessoal já manda, já pede para o biomédico, já está automatizado mandar uma série monoenergética com uma energia mais baixa, para você já pegar aquilo ali, por exemplo, na fase arterial, você já vai pegar aquilo ali e tentar maximizar a sua identificação de lesões vasculares. Então, isso é uma outra possibilidade também que você pode automatizar o seu sistema e já mandar tudo para o parque sem precisar sequer entrar na DW, tá bom? Eu, eu particularmente gosto de mexer na DW, mas, pela minha vivência, isso é algo que, nossa, é muito difícil fazer com que os colegas façam isso, a maioria das pessoas acho que não tem essa, essa curiosidade, tá, de mexer na DW. Esse é um outro caso que é muito interessante também, só que eu acho que a tecnologia da tomografia evoluiu para melhorar ainda mais. Quem nunca se deparou, por exemplo, com artefatos metálicos impedindo a avaliação da pelve ou impedindo a avaliação de um cálculo urinário e tal? Então, a dupla energia, o GSI, ele consegue ajudar isso, tá carregando aqui um pouquinho, demora um pouquinho, que a gente mexe nas energias, de novo, você escolhe o monocromático e mexe na energia, né? Então, tá aqui, é um paciente que tem uma prótese metálica no fêmur, eu não sou, eu não sou da área, então, eventualmente, vocês me perdoem se eu falar alguma coisa errada, né? Mas, no caso, aqui, eu tô olhando aqui, ó, a imagem, essa imagem daqui, mais da direita, ela é uma imagem com energia de 140. Observem, pessoal, que se eu mudar a energia aqui, ó, vamos pegar essa imagem do meio aqui, se eu mudar a energia de 140 para uma energia mais baixa, ah, peraí, que ele tá um pouquinho lento, acho que ele foi, peraí, pessoal, são três aqui, ele tá com três dele também, observem como aqui já teve muito mais artefato do que tinha, mas alguém pode falar, mas por que que este daqui tá muito pior do que este daqui? É isso que eu ia falar pra vocês, é, a GE, ela desenvolveu uma tecnologia que não precisa de dupla energia, que é uma tecnologia pra tirar esses artefatos metálicos, e eu vou ter que ser sincero com vocês, essa tecnologia tão boa que eu prefiro ela do que usar o monoenergético, quando você usa o monoenergético com 140, você não tem talvez uma máquina que você não tem esse C-MAR, o I-MAR, então se você não tem uma máquina e tem essa tecnologia MAR, que é Metal Artefact Reduction, você pode mexer nas energias, então se eu não tenho o MAR que tá aqui, aqui eu tô na energia simples sem mudar a minha energia, eu tô no 70, eu posso vir aqui, por exemplo, pegar o GSI aqui e colocar ele monoenergético, e aqui no caso tentar aqui, acho que eu vou tentar digitar, pessoal, vamos ver se ele vai deixar, peraí, ele já tá mexendo, tá vendo, então vou colocar aqui 140, ele já reduz bastante também, mas eu particularmente, eu acho mais robusta essa tecnologia MAR do que reduzir o artefato pela dupla energia, mas é uma opção muito boa se você tem aqueles artefatos metálicos na curva vertebral que estão pegando o rim, ou mesmo essas próteses do quadril que estão pegando a bexiga, se você quer caracterizar um cálculo ou alguma lesão grosseira, isso melhora bastante a sua avaliação, só lembrando, só lembrando que esse aqui você pode combinar os dois, você pode usar a MAR e a dupla energia, e lembrando também que infelizmente se você utilizar a dupla energia e aumentar as energias, você reduz o seu contraste do realce, então eu tô procurando uma lesão vascularizada na bexiga e o artefato me prejudicou, o MAR não vai não vai alterar a sua avaliação, mas se você aumentar a energia, aquele realce da lesão reduz, tá, então você pode perder aquela lesão, tá bom? Então essa é uma coisa que a gente tem que estar atento quando usa as múltiplas energias, tá bom? pessoal, era basicamente isso, mas tem uma coisa muito boa que eu queria mostrar pra vocês aqui que envolve tanto a dupla energia quanto a energia simples com essa workstation da GE, tá? Eu vou pegar esse paciente aqui que é um paciente que fez um exame de tórax e abdômen e vou colocar aqui no hepático vicar. Lembrando que o hepático vicar, pessoal, pode ser utilizado na energia simples, eu acho que isso aqui é, olha, é fantástico pra aquela pessoa que tem um serviço que faz muito transplante hepático, pra aquela pessoa que tem um serviço que é muito oncológico e precisa fazer recepções hepáticas, isso, uma vez que o cirurgião recebe um relatório desse, ele fica impressionado e ao mesmo tempo você sentar do lado do cirurgião, o cara, puxa, eu tô com, essa situação tão complicada, eu queria sentar com você e ver aqui, muda completamente a sua interface, sua relação com o cara, porque ele consegue ver esses volumes, consegue planejar a cirurgia, tá? A dupla energia adiciona uma coisa mais interessante que eu vou mostrar aqui, mas aqui só mostrar, então no primeiro passo você dá uma olhada aqui se tem alguma alguma lesão no fígado, tem umas alterações perfusionais aqui, mas nada muito importante, aí a gente vai pra segmentação hepática. Gente, eu dei um clique e ele já segmentou o fígado inteiro, tá? Aqui ele já me dá na ferramenta de direção, claro que eu posso mudar isso, mudar isso aqui, mudar alguns critérios, mas aqui você pode mexer, né? Por exemplo, aqui ele pegou um pouquinho dessas alças aqui, você pode tirar aqui, né? Você tira um pouquinho das alças, aqui é bem simples de mexer nessa ferramenta, que você tira também, ele vai ajustando a sua medida, né? Depois que eu fiz isso, eu dou accept and measure, ele já mediu o volume do meu fígado, tá 2.295 centímetros cúbicos. Gente, ele pode ir mais além, eu posso fazer a segmentação vascular, clicando nos ramos portais, ele segmenta todos os, segmento 1, segmento 2, então assim, ele faz isso de maneira bem rápida, bem simples. Eu não vou entrar nesses detalhes por conta do tempo que a gente tem aqui e essa manipulação, apesar de ser simples, o tempo que a máquina leva para fazer os cálculos e depois segmentar cada um, é um tempo maior, mas é bastante, exibe muito, exige muito pouco os cliques, tá? Mas aqui um negócio bem bacana que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, eu venho aqui no GSI, venho no FAT e venho no LIVER FAT. Então ele faz uma segmentação, pessoal, da gordura, então isso é muito bacana, eu posso vir num relatóriozinho aqui, clicar aqui, e ele me dá que esse fígado tem 30% de gordura, você veja como é que está, eu tinha visto algumas, alguns, alguns artigos com, acho que, protótipos iniciais e não estava tão bom, assim, eu vou ser sincero para vocês, ficou muito homogênea essa segmentação gordurosa do fígado. E é claro, você tem aqui 29,5% de gordura, mas você pode pegar um ROI aqui e colocar no fígado. E você vai ver que aqui tem 35,4% de gordura. Então é muito interessante isso aqui. Isso aqui serve para um adenome hepático, para uma alteração focal no fígado, que você fala, será que isso aqui é uma esteratose focal ou não, para uma lesão de adrenal. Então isso aqui tem uma ampla possibilidade de se avaliar. Mesmo, eu até prevejo um potencial de avaliar, por exemplo, a morfologia do cara, se você quer ver, por exemplo, a porcentagem que ele tem de gordura no subcutâneo visceral e a porcentagem de gordura que tem nessa gordura. Porque a gente sabe que quanto menos densa essa gordura visceral, piora o prognóstico do cara. Além disso, avaliar a medula vertebral, será que nós temos potencial de avaliar a medula vertebral, o tanto de gordura que está relacionado com a osteopenia? A gente sabe que isso funciona na ressonância e poderia ser mais barato de fazer na tomografia. Então, acho que isso abre um potencial maior ainda para a dupla energia que a gente tem, não só no fígado, o fígado principalmente, mas não só no fígado, mas em outras ações. Bem, pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Dentro do espectro não-oncológico, eu acho que é o que a gente podia mostrar de abdômen. É claro que tem outras coisas que a gente pode mostrar. A gente poderia mostrar um sangramento em atividade, no hematoma, mas isso entraria naquilo que a gente mostrou na horta, na endoprótese. A gente poderia mostrar, tem uma aplicação que a gente não achou um caso tão específico, mas às vezes você pode caracterizar cálculos na vesícula biliar, mudando as energias, aquele cálculo que é muito hipointenso, você pode mudar a energia e conseguir ver ele. Isso é naquele caso que tem uma colestite e não está vendo um cálculo, você pode maximizar isso. Tem artigos sobre isso também. Geralmente você amplia a energia e consegue ver. Mas eu acho que a gente conseguiu cobrir quase tudo que a gente faz do ponto de vista não-oncológico dentro do abdômen. De novo, eu queria finalizar aqui, agradecer muito de novo a GE por estar abrindo essa oportunidade. Acho que essa tecnologia é incrível e deveria estar disponível em todos os aparelhos. Eu acho que talvez seja o futuro. E agradecer a vocês também. Muito obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição. Até mais. E aí